Para onde ir? Se tu não fores por mim, para onde ir? Não sei andar sozinho, há tantos caminhos no meu coração Ouço sim, às vezes também ouço não, vem Senhor me ajudar Preciso de sua direção, chega de lutar Somente com minhas forças contigo irei Além dos meus limites, em teus braços posso até voar Sobre o impossível flutuar Eis-me aqui Senhor, me transforma para o teu louvor Troca os meus sonhos pelos sonhos teus, cancele os meus planos para viver os teus Quero me encontrar com tua luz, Senhor E jamais me separar do teu amor Eu não consigo sem a tua presença Senhor Sem ti eu me perco no caminho, Deus Vem Senhor, restauro, me lava, Deus Purifica-me Senhor Preciso da tua presença Eu não sei viver sem ti, Deus Chega de lutar Chega de lutar Somente com minhas forças contigo irei Além dos meus limites, nos teus braços posso até voar Sobre o impossível flutuar Eis-me aqui Senhor, me transforma para o teu louvor Troca os meus sonhos pelos sonhos teus, cancele os meus planos para viver os teus Quero me encontrar com tua luz, Senhor E jamais me separar do teu amor Troca os meus sonhos pelos sonhos teus, cancele os meus planos para viver os teus Quero me encontrar com tua luz, Senhor E jamais me separar do teu amor, Jesus Oh, o teu amor, Jesus Ouça a minha voz, Senhor É a sincera oração que eu te faço, Deus Aleluias 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 Aleluia 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 Amém.